Gostaria de registrar a presença de um grande líder do setor Santa Bárbara, meu amigo Antônio Algorim, que está aqui presente hoje, que nos ouvindo, nos assistindo, no nosso trabalho. Obrigado, quero deixar aqui também meu apoio, meu nobre amigo Márcio Reis, a respeito da BRK. Márcio Reis, você disse que a respeito dessas taxas abusivas, não acredito que abusivas sim. Meu amigo também, Felipe Machins, citou também sobre a BRK. Acredito que tem como sim fazer um trabalho voltado à população, um trabalho respeitando a população paulense. Mas, essas taxas que vem cobrando aí 80%, eu não concordo, eu sou contra, sou contra sim. Porque eu acredito que o pai de família está tendo dificuldade para pagar. É a taxa de água, ainda mais 80%, a taxa de esgoto. Eu acredito que é abusiva. Temos sim, temos que fazer algo, temos que se unir, temos que trabalhar em prol, para que a gente possa derrubar essa taxa. Vamos ver se derrubarmos para 40%, 50%, porque eu acredito que vem ajudar a população paulense, Acredito que vem ajudar o nosso povo, que está passando por dificuldade, momento difícil, momento que o comércio não está aberto 100%, momento de desemprego, momento de pandemia, momento de sofrimento. Por isso que aqui tem meu apoio, Felipe Machins e meu amigo Márcio Reis. Pode mandar pelo apoio, que nós estamos aqui, para dar as mãos e fazer algo. Porque eu sei, se essa casa se unir, vamos conseguir fazer algo que ver beneficiar toda a população paulense. Eu quero citar um dos meus requerimentos, hoje que é a respeito do nordestino, nordestino da nossa capital, porque nós sabemos que o nordestino hoje faz parte de 60% ou talvez mais aqui em Palmas. Por que nós não defender essa classe? Hoje, estou apresentando um requerimento, é requerer uma área que fica ali na quadra 128, no setor Maria Rosa, para que a gente possa fazer a feira nordestina. Por que eu estou defendendo a feira nordestina? Porque eu sei que mais de 50% da população de Palmas é nordestina. E tem muitos servidores dessa casa também, que são nordestina. Então, aquela área, a área pública, a gente já foi o secretário, mas já vimos que tem possibilidade, sim, da gente conseguir aquela área. E também, não sei se vocês sabem, talvez eu fale assim um pouco puxado, mas também eu tenho sangue de nordestino. A minha mãe, a minha mãe é pernambucana, a minha mãe é de Arara e Pina, Pernambuco. Eu tenho sangue, aqui nessas veias do nordestino, vou defender sim, porque eu sei que o produto nordestino, todo brasileiro gosta de usar. Eu sei que essa terra nordestina vai ser uma coisa nova para a nossa capital. E se tem essa área, e se tem o nordestino, essa capital, por que me defender? Eu sei que é possível. Eu sei que vamos conseguir. Nossa Senhora, o que você vai levar? No seguinte momento, quero parabenizar a Vossa Excelência, por ter pedido, ou por que vai ser na feira. E já tem seu acordo, da mesma forma que Vossa Excelência, tem um novo ano a gente, né? Eu também tenho o primeiro ano de Paralelo, o Palete, 99% de São São Osso, Temos o orgulho de estar presentes lá no plano, a culinária do Nordestino, bem apreciada por todo o povo brasileiro e também a cultura do Nordestino e quanto adiante. Então, Vossa Excelência, está de parabéns, tem meu total apoio, conte para o seu amigo, o diretor Felipe Martins, para encampar essa luta. E, com certeza, vai ser mais um ponto turístico aqui para o nosso município, está sendo destaque nacional e mundialmente. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, Felipe Martins, pelo apoio. Obrigado pelas palavras. Nós sabemos que essa feira da Nordestina é um projeto de longas datas, pleteada pela nação Nordestina. Uma feira climática será opção para a população palmeça comprar, comer, se desvestir. Toda feira será artesanato, alimentação, folclore e muitos eventos artísticos e culturais, tipos e regionais elegidos. Então, eu espero que os pais venham a pensar com o caminho, esse requerimento, esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser bom para todos os pais. Tenho certeza que vai ser bom para a nossa capital. Porque eu sei que os dois destinos de todos vão abraçar esse projeto. E muito obrigado, uma boa semana de trabalho para todos e que Deus abençoe.